Música Olha a madrugada deste domingo, confusão no bairro Setúbal e o seu Edmar acabou sendo conduzido. De acordo com as informações da guarnição comandada pelo sargento Naths, o seu Edmar teria desferido um soco no rosto da sua vizinha. Toda essa situação deverá ser resolvida pelo delegado plantonista deste final de semana. A gente foi acionado via Copom, dando conta que a dona Gleiciane, residente no Setúbal, teria sido agredida por seu vizinho. Este acabou desferindo-lhe um soco no rosto que ela veio a cair da calçada. E fora as agressões verbais que ela sofreu, em virtude dessa narrativa, bem como a confirmação de que é algo que já é recorrente, nós achamos conveniente então dar voz de prisão para o acusado, o vizinho, o seu Edmar. Este não respeitou, não obedeceu a voz de prisão, não acatou. Em virtude disso foi necessário o emprego do uso legal e progressivo da força para imobilizá-lo. E desta forma podemos então trazê-lo para apresentá-lo à autoridade judiciária. A confusão, sargento, seria porque o conduzido daria definição da vida da vítima para o companheiro dela. Todos os passos decorrentes da vida de diária dela, parece que ele manda mensagem para essa senhora que foi a vítima. Exatamente. Segundo a denúncia, dá conta que o seu Edmar tem ciúmes da amizade da vizinha com sua esposa, o qual ele vê como uma má influência. Em virtude disso, sempre que ele tem conhecimento dos passos da vizinha na ausência do marido dela, ele começa a mandar mensagens para o marido dela, informando toda a situação da vida dela na ausência dele. Ao tomar conhecimento do fato, o marido, logicamente, acaba cobrando satisfações da vítima, a qual vem se encher de ira sobre o fato do vizinho, seu Edmar, estar dando conta da vida dela. Tudo isso foi causado por essa circunstância, a qual ela veio saber o motivo do seu Edmar estar com esta conduta, e isso acabou descambando para uma discussão e, finalmente, as vias de fato. Legenda Adriana Zanotto